O Instituto Basileu França é um projeto do governo de Goiás que incentiva as artes e a música clássica. Através desse projeto, muitos alunos podem alcançar os seus sonhos, como é o caso da Aline. Eu nasci num berço musical, desde pequenininha. Minha mãe é uma cantora sacra, foi a primeira cantora gospel a gravar discos no Brasil. Tive muitas dificuldades até chegar nesse instrumento. Há um grande incentivo em Goiás em relação à música clássica, em relação às orquestras que nós temos, graças a Deus, porque se não fosse incentivo do governo de Goiás, onde estaria hoje a música clássica? A Aline foi selecionada para participar do Festival Internacional de Arpa, Rio Arpa Festival, a partir de 20 de maio, no Rio de Janeiro. Então, isso vai trazer para mim valorização maior do meu trabalho e a realização de um grande sonho com uma moça que não tem condições financeiras. Você sabe onde fica Goiás? Não, dentro do coração ficou a saudade e a fé.